Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália Mamedi, estamos aqui para mais um episódio do Comexblog que trata sobre negociações internacionais e eu estou aqui hoje com a presença do Rafael Dutra de Freitas, que atua como trader na China, ele faz hoje mestrado em gestão global e nós vamos conversar um pouquinho com o Rafael hoje sobre a questão do Covid, o coronavírus e os impactos que esse vírus está causando, no caso já causou na China, que foi um local por onde esse vírus passou e a gente vai tentar aprender um pouquinho com a experiência do Rafael. Muito obrigada Rafael pela sua disponibilidade em gravar esse vídeo com a gente, em passar a sua percepção, a sua experiência. Felícia, muito obrigada, viu, pelo seu tempo. Eu que agradeço, Natália, eu acho que é muito importante poder compartilhar um pouco da experiência que a gente viveu aqui durante todo esse tempo, né, e para justamente passar um pouco de informação em um momento de tanta desinformação que a gente está tendo aí, né. Exatamente, Rafael, é justamente esse o interesse que a gente tem, é trazer informação para as pessoas, principalmente com esse viés do comércio exterior que é onde a gente trabalha, né. Então, eu queria que você começasse contando para a gente, Rafael, como que foi, desde o início dessa crise, dessa pandemia aí na China, que foi o epicentro, né, da pandemia. Conta para a gente como que foi o início, porque aqui no Brasil, como você mesmo sabe, as pessoas ainda estão numa fase de negação, as pessoas não estão aceitando ainda muito bem a gravidade desse problema. Então, conta para a gente como que foi esse processo, aí você está em qual cidade? Eu falo agora de Xangai, eu moro aqui na cidade de Xangai. Xangai. Xangai não foi tão afetado como a cidade de Wuhan, né, que foi o epicentro. Então, comparado com Wuhan, nenhum lugar da China teve a gravidade de Wuhan. Wuhan sozinha tem hoje 50 mil casos, a cidade de Xangai chegou aí hoje com 350, 360 casos aproximadamente durante todo esse período, né. Então, assim, basicamente, é até engraçado porque eu posso comentar que eu acompanhei todo o processado durante justamente uma viagem. No início de janeiro, começaram a circular, sim, algumas notícias sobre um possível vírus que existia em Wuhan. Não se sabia o que estava acontecendo, mas não existiam notícias realmente muito claras, assim, quando eu digo claras, não existiam tantas informações específicas sobre o que estaria acontecendo. Mas sabia da existência. Tanto é que eu cheguei até a tentar fazer uma retrospectiva de notícias que eu acompanhei, né. Eu viajei de Xangai para Xi'an e para Pequim entre o dia 16 de janeiro e 23 de janeiro. E durante todo esse período eu pude acompanhar, basicamente, como foi o processo. Durante essa viagem eu acompanhei como foi todo o processo de chegar até a quarentena e o início das situações. No dia 16 de janeiro, só para frisar que eu iria viajar para Wuhan, de Wuhan eu iria para Xi'an e de Xi'an eu iria para Pequim. Porque Wuhan fica entre Xi'an e Xangai. Wuhan fica em uma cidade central da China, em uma província central. E eu ia viajar para Wuhan porque eu já tinha viajado para a cidade, já conhecia. Eu tenho amigos brasileiros que eram do Ciências Sem Fronteiras. Eu vim para cá para a China a primeira vez pelo Ciências Sem Fronteiras. E eu tenho amigos que estudaram lá. Eu gosto da cidade, eu ia passar por lá. Só que eu desisti de ir e decidi ir direto para Xi'an. Então, o meu trem seguiu em direção a Pequim, foi para Xi'an, circundou toda a província de Hubei. Não passou por dentro da província, circundou toda a província de Hubei. Cheguei em Xi'an dia 16, estava tranquilo. A cidade estava se preparando para o Ano Novo Chinês. 16, 17, 18, 19, tudo tranquilo. Eu andando, passeando, estava junto com a minha namorada. O Ano Novo Chinês é qual dia exatamente, Rafael? Cada ano é diferente. Mas nesse Ano Novo Chinês, caiu no dia 24 de fevereiro. As pessoas estavam se preparando então para o Ano Novo. E as pessoas estavam se preparando para o Ano Novo Chinês e já estava tendo uma migração de chineses. As pessoas já estavam migrando. É a maior migração do mundo. São coisas de 2 bilhões de viagens que são realizadas em um período de 10 dias. Então, as pessoas já estavam viajando. As cidades grandes da China, como Xangai, como Pequim, são cidades formadas por imigrantes. É que nem São Paulo. Quantas pessoas em São Paulo são de fora? Quando chega essa época do Ano Novo Chinês, é o ano que eles saem para viajar. Então, as estações de trem estavam lotadas. As pessoas estavam viajando. Os trens estavam acabando. Pior época. A pior época. Porque a época realmente é assim. Você tem que comprar as passagens às vezes com um mês de antecedência. Porque senão você não tem passagem. E aí, nisso, viajei para a Xi'an. Passei esses dias lá super tranquilo. Ninguém estava usando o máximo. Não estava acontecendo nada. Dia 19, peguei o trem para Pequim. Cheguei em Pequim dia 20 pela manhã. Dia 20 foi quando teve um anúncio oficial. As coisas ainda não estavam muito claras. Eu não estava acompanhando muito bem naquele dia. Eu estava de passagem. Estava curtindo. Estava brincando. Passeando pela cidade. E eu vi que a coisa estava começando a ficar séria. Existia uma coisa séria. No dia 21, quando eu já fui no aeroporto deixar minha namorada para ir para o país dela. No dia 21, o aeroporto já estava tendo um controle de entrada de pessoas. E eu não sabia porquê. Eu tentei entrar nas universidades de Pequim para fazer alguns vídeos que eu também posto sobre estudar na China. Essas temáticas também para as pessoas. E as universidades já não estavam mais permitindo as pessoas entrarem. Por quê? Porque já era o início do controle das pessoas não ficarem em regiões com muita gente. Aglomerações. E as universidades aqui na China recebem muita gente da comunidade para caminhar, para passear, fazer esporte. Então, eles fecharam as universidades. E eu não sabia porquê. Eu não estava entendendo porquê. Dia 21, deixei minha namorada no aeroporto. Dia 21 à tarde, as pessoas já começaram a usar máscaras. Eu comecei a ficar assim... Já tinham casos registrados aí nesse tipo? Já tinham casos registrados no dia 21 de janeiro. Já começou a ser divulgado a lista de casos registrados. No dia 21 de janeiro, não me lembro agora exatamente quantos casos, mas já começou a ser divulgado com duzentos e poucos casos. Os casos começaram a ser divulgados já com duzentos e poucos casos. Então, foi quando a gente já começou a ter mapas falando sobre onde estavam esses casos. Já tinha casos em Wuhan, né? Tinha casos em Wuhan, se eu não estou enganado, em Pequim, Xangai e Guangzhou. Se eu não estou enganado, não tenho certeza agora se eram dessas cidades mesmo. Mas, então, foi quando começou até a divulgação, dia 21. E as pessoas começaram a usar máscaras nesse dia. Dia 22, eu continuei andando pela cidade, passeando pela cidade. Só que dia 22 já tinha muita gente usando máscara. Os restaurantes que eu já fui, em Pequim, já começou a dar máscara para os clientes. E eu peguei... Então, já é um hábito, né? Na China já é um hábito das pessoas usarem a máscara. Existe... O asiático, na verdade, ele geralmente usa máscara em duas situações. Você tem a máscara de poluição e você tem a máscara cirúrgica, né? Que eles usam geralmente quando eles estão doentes. Mas, o asiático, ele tem a cultura de que quando ele está doente, ele usa máscara. Para não transmitir. Para não transmitir. Ele pensa na comunidade. Ele não está pensando em não pegar. Não pegar. Ele pensa em não passar, né? Ele pensa em não passar. Então, as pessoas, como começou a surgir essa ideia que ninguém sabia o que era ainda direito, as pessoas começaram a usar porque elas não sabiam se ela podia pegar ou não. Muita gente tinha viajado. Se ela já estava com a doença ou não. Então, os restaurantes começaram a entregar máscaras. No dia 23, eu peguei meu voo de Pequim, do novo aeroporto de Pequim, que acabou de ser inaugurado agora em janeiro. Acho que eu peguei no primeiro, em dezembro, aliás. Eu peguei nas primeiras semanas que tinha sido inaugurado o voo, os voos, um aeroporto novo para 100 milhões de pessoas. No dia 23, já estava tendo controle de temperatura, já estavam verificando as pessoas que estavam entrando. Eu entrei no aeroporto, estava vazio. Vazio. Já estava vazio. Três dias depois do anúncio. Isso. Aí, por que que já estava vazio? Porque no dia 23, eu não estava... Quando eu peguei o avião, eu não estava sabendo ainda qual que tinha sido as legislações e tudo. Quando eu cheguei em Xangai, já estava tendo controle de tudo, já estava tendo controle de tudo, de tudo, de tudo. Já estavam medindo a temperatura de todo mundo, já estavam colocando máscara em todo mundo, já estavam começando a ter as orientações. As pessoas começaram a receber orientações para ficar em casa, para não sair. Dia 23... Então, no dia 23 foi quando a cidade de Wuhan entrou em quarentena. E no dia... Isso dia 23 de janeiro. Foi quando a cidade de Wuhan entrou em quarentena. E nessas medidas, não foi só a quarentena de Wuhan. Eles proibiram as viagens entre cidades de carro. As pessoas podiam viajar na China de avião ou de trem. Por quê? Porque como as pessoas, para entrar em uma estação de trem, elas precisam passar por um controle, eles colocaram médicos na entrada das estações e nas entradas dos aeroportos. As pessoas verificavam a temperatura. Quando você chegava no destino final, eles também verificavam a sua temperatura quando você saía. Então, foi um processo muito rápido. Coisa assim de... Não sei nem definir, nem dizer quanto, quão rápido foi isso, mas foi muito rápido. Toda hora saía assim, toda hora mudavam a situação de tal forma que você não conseguia acompanhar a velocidade dessas medidas. Em coisa de uma semana, em coisa de uma semana, a gente já tinha disposição, informações diretas no WeChat. Eu tenho como acessar agora mesmo, se eu quisesse mostrar como é que isso é feito. Mas eu tenho aqui à disposição no WeChat uma aba. Não sei se dá para ver, se conseguem ver. Deixa eu ver se eu consigo desligar aqui. O brilho do celular não dá para ver muito bem. Mas era aquele aplicativo que controlava o número de casos? Não, esse aplicativo aqui, ele mostra todas as informações. Essas informações aqui surgiram do dia para a noite. Foi uma atualização que colocaram em coisa muito rápida. E aqui você conseguia acompanhar todos os dados, como estava se desenvolvendo, para onde estava indo, o que estava acontecendo. Aqui nesse aplicativo, eu consigo ver quais aviões tiveram pessoas infectadas, quais ônibus tiveram pessoas infectadas, quais táxis tiveram... Qualquer meio de transporte público que teve uma pessoa infectada, eu consigo verificar. Para ver se você esteve por perto dessa pessoa, né? E talvez fazer um teste para ver se você está com vírus. E é isso mesmo. Então, isso foi muito rápido. Essa mudança foi muito rápida. Surgiu muita informação ao mesmo tempo, muita mudança ao mesmo tempo. E dia 24 começou o Ano Novo Chinês. Então, no Ano Novo Chinês, tradicionalmente, as cidades grandes como Xangai, Pequim, Guangzhou, elas ficam vazias. Por quê? Porque como são pessoas de fora, essas pessoas voltam para casa. E então, a cidade de Xangai, a cidade de Pequim, elas ficaram vazias. Elas ficaram vazias automaticamente. E aí, com a medida que começou a ter indicação para as pessoas, fiquem em casa, fiquem em casa, fiquem em casa. As aulas foram canceladas. Na verdade, não tinha aula, né? Só que as aulas iam voltar em fevereiro e as universidades estavam falando, a gente não sabe quando vai voltar, não sabe quando vai voltar. Então, foi tudo muito rápido, no início. Foi muita informação ao mesmo tempo. E a minha sensação é o seguinte. No Brasil, no Brasil, assim, como é que eu posso dizer isso? A gente teve, a gente teve, teve aqui, eu sinto que não teve muito tempo para tomar uma ação. Tá certo? A sensação que eu tive é que não teve muito tempo para se tomar uma ação. A ação teve que ser muito imediata. Aí, no Brasil, está se falando com essa relação que o governo chinês sabia desde novembro. Só que, as informações que eu tenho aqui, das coisas que eu já li, é que chegaram até o paciente zero, em novembro, através de uma regressão. Eles começaram a olhar para casos passados e foram chegando, 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 até chegar um paciente. Isso não foi determinado dia 17 de novembro e começou a saber algo. O que se sabe é que, no fim de dezembro, no fim de dezembro, inclusive, no fim de dezembro, eu já tinha visto alguma notícia falando sobre isso, que estavam chegando pessoas com o quadro de pneumonia, apresentando sinais, com pneumonia, apresentando sinais similares e que ninguém sabia o que era. E isso foi perto do Natal, perto ali, próximo do Ano Novo. Então, naquela época, eu já tinha lido informação sobre isso. Eu não tenho uma fonte aqui agora para mostrar para vocês, mas eu... Talvez ainda não sabiam a proporção... Não, não se sabia ainda, porque... Tamanho real, isso daí só foi tomando forma mesmo, conforme o vício foi tomando um maior número de pessoas. Isso mesmo. Eu fiz uma retrospectiva dos canais que eu acompanho, das notícias anteriores, para tentar ver quando que começou as notícias mesmo. Eu não encontrei todos os canais que eu li, né? Eu sou uma pessoa que eu leio muito todo dia, leio muita informação. E eu encontrei informações lá pelo dia 15 de janeiro, que eu acho que foi a última informação que eu encontrei aqui, fácil, hoje, que já falava que tinha tido... Já falava de uma retrospectiva. Mostrava uma retrospectiva de o que estava acontecendo em Wuhan. A retrospectiva falava 44 casos em 31 de dezembro com pneumonia viral, sendo 27 pessoas de um mesmo local. Que local é esse? Um mercado, um wet market em Wuhan. Então, foi dali que surgiu a teoria de que... Não, nem um paciente zero, surgiu a teoria ali, surgiu a teoria ali de que as pessoas infectadas, que o centro, que o início da infecção começou no mercado, desse mercado, desse wet market de Wuhan. Foi ali que surgiu essa teoria. Porque 27 pessoas que estavam em estado crítico eram do mesmo local. Então, isso deu uma deixa muito forte. Então, muitas pessoas ali naquele início ali, ou eram pessoas do mercado ou das regiões do mercado. Até o dia 9 de janeiro, não se sabia que vírus era esse. No dia 9 de janeiro, foi quando descobriram que era um coronavírus. O médico chinês, que ficou famoso, ele começou a desconfiar... Ele estava alertando, né? Ele começou a desconfiar que era um coronavírus, o médico chinês. Ele desconfiou sobre isso daí. Ele começou a alertar. E eles começaram a desconfiar que era. E teve todo esse problema aí, com relação, que já foi reconhecido pela China, da repressão que aconteceu das autoridades locais em relação a esse médico. Que gerou uma comoção muito grande aqui na China. Eu nunca vi, assim, uma comoção tão grande em relação a um tema, como eu vi aqui na China em relação a esse chinês. Até hoje, eu vejo as pessoas ainda postando fotos desse chinês. Esse chinês tem sido homenageado por muitas pessoas, por muita gente da população. Ele não foi esquecido. Sim, a gente viu as notícias aqui no Brasil, né? E era um médico relativamente jovem. Acho que ele tinha 37 anos, né? Eu não lembro a idade dele agora, mas ele era um médico jovem. Só que ele foi uma pessoa... E aí entra a importância agora de uma informação. Em torno de 60% dos casos iniciais na China foram dentro dos hospitais. Por que que existe uma preocupação muito grande das pessoas não irem para os hospitais? Porque no início, você imagina, vamos fazer uma coisa bem didática. Eu estou infectado, eu estou infectado e não sei. Vou para um hospital, fico sentado lá esperando atendimento. Sentado de A, B, C, D, fulano, cicrano. Essas pessoas já estão em baixa, com baixa imunidade. Sim. Eu passo essa doença para essas pessoas. Eu passo essa doença para essas pessoas. Essas pessoas vão para casa, vão receber atendimento. Eu passo a doença para o funcionário do hospital. E aí começa um ciclo. Porque o perigo desse vírus não é quando você começa a apresentar os sintomas. Quando você começa a apresentar os sintomas, você para de andar. Você mesmo entra em reclusão, você começa a usar máscara. Mas o problema desse vírus é que ele tem um tempo de incubação, primeiro que é incerto, e que é um tempo de incubação que aqui na China, de início, eles não sabiam qual era o tempo de incubação ao certo. Então, começou dizendo que era sete dias, aumentou para oito, aumentou para dez, aumentou para quatorze. Por três semanas, manteram por quatorze dias o tempo de quarentena. Na verdade, até hoje a quarentena tem de quatorze dias. Até que há alguns dias, algumas semanas atrás, foi divulgado um estudo falando que existem casos de pessoas que podem incubar esse vírus por até vinte e quatro dias. Nossa, é bastante. Então, assim, logicamente que é uma grande minoria. Aí no Brasil, agora, por exemplo, o Brasil não está tendo muitos casos ainda para conseguir... E primeiro que o Brasil não está traçando as pessoas. Não está traçando a obra, não está traçando como é que foi esse passo a passo. Aqui na China, para você ter noção, a pessoa tinha que preencher um formulário dizendo por onde que ela teve, por todo lugar que ela teve, o que foi que ela fez, todas as pessoas que ela teve contato. Então, todas as pessoas eram traçadas e são traçadas ainda. Todas as pessoas que você teve contato são traçadas ainda, ou pelo menos a maioria, ou as que você lembrar. Então, simplesmente, muita gente foi infectada dentro do hospital. Você imagina um médico, você imagina um enfermeiro, um agente de saúde, ficando aí infectado. Não vou nem colocar o tempo máximo, mas vamos colocar aí até oito dias. Vamos colocar, vamos dizer, oito dias. A pessoa fica oito dias sem sentir um sintoma, o infectado transmitindo isso. Imagina um agente de saúde. 80% dos casos são assintomáticos, né? Então, a maioria das pessoas estão com vírus, às vezes não progride, não evolui, mas você está com vírus e você pode transmitir. Então, se pega uma pessoa com baixa imunidade, aquela pessoa tem grande risco de... Na verdade, não é que 80% das pessoas são assintomáticas. 80% das pessoas apresentam sintomas leves. Leves, é. Algumas pessoas, esses sintomas leves é que trouxeram a confusão de que é uma gripe. Por que essa confusão existiu? Porque, para surgir didaticamente, as pessoas falaram, os sintomas parecem uma gripe. Os sintomas parecem uma gripe. Telefone sem fio. Os sintomas parecem uma gripe e virou... é uma gripe. E era essa a percepção que as pessoas estavam até... Foi segunda-feira, quando os governadores, de forma geral, emitiram um comunicado aqui no Brasil que as pessoas deveriam se manter em casa, em isolamento social. E aí sim que as pessoas começaram a se dar conta de que aquilo não era somente uma gripezinha. De que se trata de um vírus mais poderoso, altamente contagioso e que pode ser muito letal. Então, aqui no Brasil, essa consciência... As pessoas só tomaram essa consciência a partir dessa semana. Que é dia 16 agora, né? Hoje é dia 21. Então, foi num período aí de cinco dias que as coisas aconteceram muito rápido aqui no Brasil. Estão acontecendo muito rápido. Mas as medidas que estão sendo tomadas não estão sendo tão coordenadas como foi aí. Essa questão do mapeamento, isso é uma informação interessante pra nós, né? Todos os pacientes que chegam, que são diagnosticados com coronavírus, deveriam fazer um mapeamento de por onde aquela pessoa andou nos últimos 14 dias, já que o vírus fica incubado por até mais tempo. Então, são medidas como essas aí da China, que tem uma infraestrutura muito melhor. São medidas como essas que deveriam ser tomadas aqui no Brasil. E, assim, Rafael, a gente viu que todas as fábricas aí praticamente pararam, né? Fecharam mesmo, não teve embarque mais de carga nenhuma. Como que foi isso daí durante esses dois meses que você falou? Bom, primeiramente, é importante frisar que quando você tem o ano novo chinês, o período das três semanas anteriores ao ano novo chinês é um período que as pessoas começam a viajar, as fábricas começam a diminuir a produção e as fábricas começam a deixar de funcionar. Então, esse é um período normal de fechamento. Então, quando veio o ano novo chinês, as fábricas já estavam todas fechadas. Estava tudo fechado, porque tudo fecha praticamente. No ano novo chinês, tudo fecha. Praticamente, por quê? Porque o chinês fica com as famílias. No ano novo chinês, são dez dias, uma semana que as pessoas ficam com as famílias, tá certo? O ano novo chinês, no total, são 15 dias de celebração, tá? Mas as férias de cada chinês é diferente. Varia de uma semana a mais de 20 dias, até um mês. Depende do chinês, do tempo de trabalho, várias situações. E, assim, então, durante o ano novo chinês, tudo estava fechado. O problema não era durante o ano novo chinês, em relação à economia chinesa. É o pós-ano novo chinês. Então, no dia 24 começou aquela agonia toda, dia 23 começou aquela agonia toda. Ninguém sabia o que ia ser, o que ia ser, como é que estava. Durante o ano novo chinês, começou a surgir o pico, o pico, começou a surgir os incrementos. Como a China surgiu, e no meio, com a epidemia ali, já com 200 casos ali, começando a divulgar os casos como 200, ela já estava no meio da epidemia. Então, em um curto espaço de tempo, estourou muito os números, porque o governo chinês começou a fazer exame em todo mundo. Começou a fazer exame em todo mundo. E, então, quando chegou o fim do ano novo chinês, o governo chinês decretou, primeiro, né? Quando chegou o ano novo chinês, o governo decretou o fim de todas as celebrações. Não teve celebração de ano novo chinês nenhuma, não teve festa, não teve comemoração, não teve nada. Foi tudo proibido. E, quando chegou o fim do ano novo chinês, o governo chinês já tinha decretado uma extensão do ano novo chinês. Algumas cidades estenderam para o dia 10, outras cidades estenderam para o dia 9. O ano novo chinês ia acabar dia 3 de fevereiro. Essa extensão aí foi quando começou o problema, porque ninguém sabia o que estava acontecendo e a gente não tinha chegado ainda ao pico, ao pico das infecções aqui na China. Então, ninguém sabia quanto tempo isso ia demorar. E você imagina que, como eu falei, são 2 bilhões de viagens nessa época. É a maior imigração do mundo. 800 milhões de pessoas viajando durante esse tempo. E as pessoas que viajaram para fora não conseguiam voltar. Então, as fábricas, depois que passou o ano novo chinês, as empresas não conseguiam voltar, porque os funcionários estavam trancados nas outras cidades. As pessoas não conseguiam voltar. Aí começou a ter políticas do governo chinês, que é o seguinte, você vai voltar de uma cidade? Primeiro, província de Hubei, ninguém sai e ninguém entra. Lá as pessoas ficaram trancadas mesmo. Trancadas. Ninguém entrava e ninguém saía em Hubei. O que tinha de entrar e sair em Hubei era o seguinte, suprimentos, alimentos. Chegavam voos no aeroporto de Wuhan, mas os voos, por exemplo, para buscar as pessoas que eram acordos internacionais, bilaterais, ou voos com mantimentos. Trens que entravam na região de Hubei trazendo mantimentos, desse jeito. Agora, as pessoas, como um carro... O fornecimento de alimentos não foi paralisado em nenhum momento aí na China? Não, não foi. Mas só que, obviamente, que no início da epidemia, houve um afeto... No início da epidemia, as pessoas se assustaram, que nem está acontecendo nesse exato momento no Brasil. Mas chegou a ter desabastecimento? Os supermercados chegaram a ficar desabastecidos, como foi na Itália? Olha, o que acontece é o seguinte, o que aconteceu foi o seguinte, de manhã você ia, tinha comida, de tarde já tinha algumas coisas que faltavam. Nos primeiros dias, faltou muita coisa, porque muita gente foi comprar, que nem está acontecendo aí no Brasil, tem muita gente no mercado comprar. Só que você ia no outro dia de manhã, tinha comida. Eu não sei dizer como é que estava a situação dentro de Wuhan. Não sei dizer como é que estava a situação dentro de Wuhan, especificamente. Mas aqui em Xangai, o que você sentia falta aqui no mercado, em qualquer hora que você fosse, de verdade, era miojo. Porque chinês comem o lamen, eles comem o macarrão instantâneo. Então, o macarrão instantâneo era o que você não encontrava. Entendeu? Agora você encontrava frutos, você encontrava tudo. Olha, teve um certo desabastecimento de carne, algumas carnes. Então, carne de boi diminuiu. Você viu dificuldade em alguns lugares de ver carne de frango. Mas carne de porco não faltou, você tinha carne de porco. E a culinária chinesa é baseada na carne de porco. A principal carne consumida na China não é a carne de boi, nem a carne de frango, é a carne de porco. Entendeu? Então, assim, carne de porco ainda tinha, você conseguia encontrar. E muita dessa proteína é importada, né? Sim. Mas a carne de porco, a China é o maior produtor de suínos do mundo. Só que ela sozinha não consegue comportar o abastecimento. O mercado todo. Isso. Até porque o porco, você pega, junta, sei lá, 100 porcos em um espaço pequeno, em três meses já está podendo abater. É diferente de um boi, né? Mas carne de boi aqui é uma carne cara. Cara, carne de boi aqui é uma carne cara, sabe? Você comprar uma carne de corte aqui, um quilo de uma picanha aqui, se você for comprar uma carne cortada, aqui não vende picanha, não vende carne cortada em cortes, né? Como a gente compra aí no Brasil. Mas se você for comprar uma carne dessa, você vai pagar 150 reais num quilo, dependendo de onde vem a carne, sabe? Não é tão acessível para a população em geral, né? Não é. A população em geral come frango, carne de porco, tá certo? Tanto é que quando você vai num restaurante chinês que tem carne de boi, é um pedacinho de carne assim, bem pequenininho. Como que ficou a questão, Rafael, já trazendo para o nosso lado do comércio exterior, né? Como que ficou a questão, já que as fábricas estavam fechadas, no caso de produção aí de eletrônicos, que a China é muito forte, mas vamos focar no setor de alimentos, que é um setor básico. Isso daí, o transporte de cargas, o porto deu uma diminuída, mas o transporte de mercadoria, no caso para o setor alimentício e bebidas, ele continuou fluindo normal? Como que foi isso daí? Olha, eu não senti, como eu falei, desabastecimentos, logicamente que tiveram problemas nessa logística, porque, como eu falei, as viagens entre cidades estavam proibidas. Então, você tinha que ter autorizações especiais, você tinha situações especiais. E as pessoas trabalhando de casa, home office também, né? Sim, muita gente trabalhando de home office, as fábricas começaram a trabalhar, os departamentos de vendas com as pessoas trabalhando em home office. As fábricas que começaram a funcionar, elas só começaram a funcionar, as empresas para começarem a funcionar, elas tinham que pedir uma autorização pro governo, onde essas pessoas, para começar a funcionar, elas tinham que comprovar que elas iam entregar para os funcionários condições mínimas de trabalho. E quando se diz condições mínimas de trabalho, é máscara, álcool em gel, medir temperatura, fazer um controle, que era o controle exigido pelo governo. Então, isso não foi fácil de ser feito por muitas empresas. Esse retorno, né? Isso. Muitas empresas não conseguiam fazer isso. Então, muita empresa não conseguia, não conseguia abrir porque não tinha como oferecer máscara para o funcionário, porque não tinha como oferecer um controle de temperatura, porque não tinha como oferecer álcool em gel. E lembrando que esses insumos também faltaram aqui. Nós estamos falando de uma população de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. E a gente viu, tiveram várias operações de exportação de máscara aí para a China. Isso. O governo chinês, inclusive, chegou a tabelar preços de máscara. Primeiro eles tabelaram, depois o que foi que eles fizeram? Depois eles começaram a cadastrar as pessoas. As pessoas foram cadastradas. Então, na sua comunidade, você, para comprar máscara, você ia numa farmácia da sua comunidade, você dava o seu número, no meu caso, o passaporte poderia ir lá, e eu podia comprar máscaras limitadas. Então, eu tinha direito a comprar máscaras a determinados momentos. Entendeu? Então, eles foram limitando. Eu não podia chegar e comprar. Eles foram contingenciando isso para não faltar para a população geral. Isso. E as empresas, então, elas tiveram esse problema de logística, logística de RH, logística de funcionário, a logística entre si, entre as coisas, os portos. Eu falei, as pessoas tinham viajado. Não tinham retornado ainda. Então, os portos, você tinha redução de funcionários dos portos, os caminhoneiros tinham dificuldades para sair das outras províncias para trazer contêiner e para levar contêiner. Então, os portos começaram a ter uma grande fila para descarregamento de contêiner e para carregamento de contêiner. A redução foi brusca. A redução foi brusca. Então, você não conseguia desovar todos os contêineres de um navio rápido e não conseguia carregar os navios com os contêineres. E isso foi muito complicado, né? Tanto é que eu cheguei a ler notícias aqui falando que tinha contêineres e contêineres, por exemplo, de carne, de comida que estavam no porto e que não estavam, que estavam tendo dificuldade de desovar. Então, assim, foi muito complicada essa logística. Foi bem, bem, bem... Isso afetou bastante, né? E hoje, agora, esses dias, pela primeira vez, agora já está tendo os maiores navios do mundo. Realmente, os dois maiores navios do mundo conseguiram atracar no porto, aqui na China, aqui em Xandai. A MSC, né? Eu vi. Isso. E eles conseguiram agora atracar no porto, pela primeira vez, desde o início da crise, e estão começando a carregar. Então, assim, as operações nesse momento... Carregando, Rafael, então, significa que já tem produção aí para carregar e trazer para cá, por exemplo? Já tem situações... Já tinha produções que estavam no porto e que não conseguiam sair, né? Entendi. Já tinham produções que estavam no porto. Então, você tem uma fila de contêineres, você tem toda uma cadeia de problemas aí. As fábricas já começaram a voltar a produzir. Hoje, 95% das grandes fábricas chinesas já voltaram a produzir. Elas ainda não voltaram a trabalhar com total capacidade, porque agora entra outro problema, que é o problema dos insumos. A fábrica para produzir precisa dos insumos. Só que toda a cadeia ficou influenciada. Ficou paralisada, né? A fábrica de insumos tem que voltar a normalizar para entregar o insumo para a fábrica, para a fábrica para poder produzir. Detalhe, a China decretou um estado de exceção. Então, os contratos não poderiam ser firmados, não poderiam ser garantidos. Isso não teria como... Como é que uma fábrica chinesa vai falar? Eu vou produzir em 15 dias e a gente entregar as coisas em 45 dias no Brasil? Eles não conseguiam... Não tinha como determinar isso. Então, contratos da China com outros países de compra de comida foram cancelados. Contratos de outros países com a China foram cancelados. Produções que já estavam prontas, aguardando no porto. Perderam, se perderam, ficaram lá perdidas. Isso deu um respaldo para as empresas chinesas poderem ter uma quebra de contrato, né? Não serem multadas mesmo, porque estavam atravessando um momento de crise e não poderiam nunca cumprir com o que foi acordado há meses atrás, né? Isso, foi um estado de exceção, né? Então, assim, é uma situação de... Foi muito complicado. Estima-se hoje que 5 milhões de chineses perderam os empregos. Essa perca não foi maior porque você teve a paralisação do ano novo chinês. Então, eu tenho certeza que se isso tivesse acontecido em outro momento... Seria pior, né? Talvez tivesse... Na verdade, eu fico na dúvida se teria sido pior ou melhor, porque... Teve uma aglomeração de pessoas que foi um momento propício para o vírus se espalhar, né? Porque foram duas situações. O vírus começou a circular em novembro e as pessoas começaram a viajar em dezembro, em janeiro. Só que as pessoas não sabiam que esse vírus estava circulando, não tinha essa ideia. E antes da cidade de Wuhan ser fechada, a cidade de Wuhan foi fechada dia 20 de janeiro. 5 milhões de pessoas saíram de Wuhan. Wuhan é uma cidade de 11 milhões de habitantes. 5 milhões de pessoas saíram de Wuhan para toda a China, para todo mundo. Entendeu? Então, assim... Talvez foi nesse momento que começou mesmo a espalhar o vírus, né? Isso. Não, com certeza. Com certeza. Então, se não tivesse o ano novo chinês, não teria tido essa migração toda. E talvez tivesse ficado muito mais localizado em Wuhan e Hubei. E, Rafael, assim, o governo, eu sei que é cedo, talvez, já para fazer esses cálculos, já passar dados oficiais. Mas o que você tem ouvido aí com relação, assim, quais os impactos que, de fato, essa crise, né? Essa pandemia vai causar para a China, em termos de PIB, em termos de exportação e importação? Já tem dados preliminares? Olha, eu não cheguei a ver ainda, assim, dados, dados mesmo. Eu só vi comentários, eu não tenho ainda um... Assim, eu só vi alguns gráficos... Não, nada de concreto, né? Ainda é difícil falar, porque os meses que são anteriores ao ano novo chinês e ao tempo de ano novo chinês, geralmente são tempos de que a economia baixa normalmente aqui na China. Então, geralmente, a economia chinesa só volta a ser considerada realmente para uma análise depois do ano novo chinês. Então, agora que a gente... Esse mês de março é que a gente vai começar a ter uma ideia da situação de verdade. Mas o que já se sabe é milhares de empresas chinesas faliram. Milhares... Porque aqui na China, muitas empresas são familiares. O chinês é muito empreendedor. A China é um país de 5 mil anos. A gente fala da rota da seda. A gente fala da rota da seda. Para onde os portugueses e espanhóis iam? Para onde os portugueses e espanhóis iam e vinham comprar especiarias? A China sempre foi um país comercial. Então, eles têm a característica do comércio e do empreendedorismo na veia, sabe? Então, muitos pequenos negócios faliram. Muitas empresas faliram. Teve fábricas que faliram. E nesse meio tempo... E assim... Está difícil. Mas só que tem previsões. Já li aí algumas previsões. Inclusive do JP Morgan. Que muito provavelmente a China, nesse ano, vai ser a primeira vez que ela vai entrar em recessão das últimas décadas. Não se sabe dizer ainda se isso vai acontecer mesmo ou não. Ou a que nível isso vai acontecer. Mas estão começando a ter análises dizendo que o PIB chinês não vai crescer. Vai abaixar. A China vinha crescendo a 6%. Então, existe aí uma análise de que vai abaixar. E é difícil você prever o que vai acontecer. Porque se o problema tivesse ficado localizado na China, a China agora está se recuperando. Então, ela ia ter o resto do ano para se recuperar. Só que agora entrou outro problema. A cadeia logística da China vai voltar a funcionar. E a cadeia do resto do mundo vai começar a sofrer. Vamos botar aqui um exemplo. A gente não sabe como está a situação. Brasil, por exemplo. Está parando agora. O Brasil está parando tudo aí. O Porto de Santos. Vai que o Porto de Santos pare. Ou não consiga funcionar. O Porto de Itajaí. Vamos imaginar aqui. Vamos supor aí. Eu não sei como é que está a situação, por exemplo, no Egito. Até vou dar uma olhada em relação a isso. Se o Egito tiver um problema, o canal de Suez, a conexão com a Europa ali, acabou. Se o Panamá der um problema, se o vírus chegar nesses dois países, interrompeu o fluxo de contêineres do mundo inteiro. Então, não adianta. Vai ter uma redução drástica. Isso com certeza, né? Como foi aí. Não parou totalmente, mas vai ter uma redução muito drástica. Então, só que... Desculpa, pode terminar, Rafa. Não, não, desculpa. Pode falar. Imagina. Eu falo demais, eu falo demais. Sem problemas. Rafael, eu gostaria de te agradecer a sua participação, as suas informações que você trouxe aqui pra gente. É sempre muito válido. Só pra finalizar, eu queria te fazer uma perguntinha. Pra nós aqui do Brasil, que essa onda está começando agora, você teria alguma sugestão, assim, com base no que você viveu, no que você viu aí na China? Tem algo que você fale assim, olha, pessoal, façam isso, sigam as instruções, que dessa forma a gente consegue minimizar os impactos aqui, pra gente não virar o que a Itália está passando, o que a China passou. Dê uma sugestão pra gente, com base na sua experiência aí, pra gente tentar fazer diferente, Rafael. Eu vou dizer o seguinte. Eu vou dizer, eu vou falar da seguinte forma. A gente tem que ser sábio. A pessoa sábia aprende com o erro dos outros. A pessoa inteligente é aquela que aprende com os próprios erros. Todo mundo é inteligente. E se tiver alguém que não aprende com os próprios erros, essa pessoa não tem consciência. Então, nós temos que ser sábios, porque a sabedoria também traz consciência pra gente. E a gente tem, vocês aí no Brasil, vocês têm que entender que é preciso ter sim restrição social. Que vocês não podem estar na rua. Isso é muito sério. Agora, até mudei meu semblante, porque isso é realmente uma mensagem que todos nós aqui na China, tem uma prima na Itália, minha também, que mora em Milão, que também está passando essas informações nesse sentido. Isso é sério. Isso é o que vocês podem fazer. E quanto antes vocês fizerem isso, menos vocês vão sofrer. Se vocês demorarem e continuarem teimando em não fazer isso, o Brasil corre o risco de ser a nação mais afetada do mundo. E a gente não está falando talvez de 3 mil pessoas, não. A gente não sabe a que nível isso pode chegar. Então, se tem uma coisa que eu posso falar é não saia de casa. Fique em casa. evite o máximo. Não visite mãe, não visite pai, não visite amigos, não faça churrasco, não comemore aniversário, não faça casamento. Aqui na China, os mortos sempre são cremados. Na Itália, as pessoas que estão morrendo estão sendo cremadas e ninguém está tendo velório. As pessoas não estão podendo se despedir. Então, é o seguinte, é muito sério e a gente tem que levar isso de uma forma coletiva, não individualista, quando a gente não quer ficar em restrição social e ser uma escolha individual. Se todo mundo estiver em casa e tiver uma pessoa fora na rua, esse risco é dessa pessoa. Agora, quando essa pessoa está andando e tem uma outra pessoa do lado, então, existe uma chance de contágio. São duas responsabilidades. Então, é pensar no próximo para pensar em si. Pensar no coletivo. E foi assim que a China venceu. A China venceu porque o chinês tem uma ideia coletiva. É isso aí, Rafael. Acho que são muitos ensinamentos com quem já passou por isso. Aí as coisas estão se acalmando. Então, a gente espera, a gente está começando o isolamento. Agora, a gente está nessa fase de conscientização ainda. Então, é muito válido mesmo essas informações que você está trazendo aqui para a gente com viés para o comércio exterior, para quem trabalha nessa área. Vai ter uma redução muito grande, vai impactar muitas empresas, muitos negócios. Quem depende disso vai sentir a redução. Alguns setores menos do que outros, como a gente estava falando aqui, o setor de alimentos e bebidas pode ser que tenha uma redução menor, mas vai ter impactos. Então, eu te agradeço por compartilhar com a gente todas as informações, toda essa sua experiência. espero de coração que as coisas melhorem aí para vocês. Está ok? E muito obrigada, Rafael. Eu que agradeço, Natália. Eu digo para você, para a gente aqui as coisas já estão melhores, já passou o pior. Eu agora que digo para vocês que é muito, muito... Desculpa. Cautela, né? Muito cuidado. Teremos. Sim. Vocês, está na hora do brasileiro baixar a bola e olhar para o coletivo. Isso aí. Rafael, muito obrigada. Melhoras e força aí para todo o povo chinês também. Nada. Tá bom. Muito obrigado, Natália. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto